Eu posso copar, beleza Short térmico Bom dia pessoal, hoje aqui é a ala Alas Camisa polo, duas por cinquenta R$25 Além das bolsas Camisas de times Alas Informação R$20 R$35 Esse aqui, R$40 Aí o modelo é tudo igual Só que lá a estampa dele é tudo rosa R$40 3 por 50 Dinheiro Pix Aqui, ó, lindos estampos, tudo aqui Olha a cervejinha gelazinha Caramba, eu vou dormir Caramba, eu vou dormir Caramba, eu vou dormir Duas por 50 E uma por 30 reais 12 reais a garrafinha É a camisa do meio da tela 15 reais Promoção jogo de cama 19,99 Jogo de cama, 20 reais Para clavar votos de Natal, hein? Havaianas e meninas, 20 reais Lá em cima 20 reais também Só paga 10 Pagaio de Natal, 20 reais É o Nike Vila 64,99 50 reais 50 reais 50 reais 50 reais Olha os óculos, ó 25 reais 25 reais 50 reais Fala pessoal, até o próximo vídeo